Gente, nós estamos aqui com ele, João da Silva Araújo, 91 anos de idade. Há muito que iria reencontrar sua família e hoje está aqui na cidade de Bela Cruz, trazido aí, encontrado, trazido pelo meu amigo Valdemir, que é sobrinho dele, a Juliana e toda a família. Vocês já ouviram o Josué que é filho. Seu João, tudo bem seu João, como é que está? Bem, estou bem, graças a Deus. Dormi bem, acordei, o sol alto, acordei, já estava o sol fora. Mas eu não sei se durmo, é um sono não sei como, um sono assim, já fechado, parece que meu sono, não sei como é, parece que a minha cabeça. Mas é diferente da pressão, mas eu estou bem, passei bem. Graças a Deus. Seu João, vamos para essa história, 64 anos sem vir aqui na cidade de Bela Cruz, vamos relembrar. 58, o senhor teve que ir para o Maranhão por algum motivo. Qual foi o motivo, seu João? Foi a cerca de 58. Um choveu e eu nervoso de passar fome. Aí, acabo de uns cinco, uns três anos, aí eu digo, não, aquilo lá já passou, não dá mais certo, aí arrumei outra família. Onde é que você tem que ir? Onde é que você tem que ir? Onde é que você tem que ir? Tchau.